Rio Verde é uma das cidades brasileiras onde é desenvolvido já há alguns anos o projeto Produtores de Água. Entre as ações estão práticas conservacionistas adotadas nas propriedades rurais da Microbacia do Ribeirão Abóbora, que tem ajudado na preservação dos recursos hídricos. A iniciativa conta com a participação de agricultores e pecuaristas. O objetivo agora é envolver outros segmentos da sociedade. Produzir com sustentabilidade, irrigação na lavoura, sem esgotar os recursos naturais, são alguns dos desafios da atualidade. Quando o tema é meio ambiente, a participação do campo é considerada essencial. Aqui em Rio Verde, no sudoeste do estado, atualmente 60 agricultores participam do projeto Produtores de Água. A iniciativa tem dado resultados positivos, como a preservação e recuperação dos recursos hídricos. Uma nova etapa do trabalho começa a partir de agora e o objetivo é envolver outros segmentos da sociedade. O assunto foi discutido nesta reunião que contou com a participação de agricultores, empresários, políticos e estudantes. O representante da Agência Nacional de Águas detalhou o plano de ação envolvendo cidade e campo. Hoje você tem que ter a dimensão de que o que o produtor faz lá gera benefícios para a cidade. Então nós não podemos querer que só ele pague por essas questões, porque tudo que ele faz lá beneficia a sociedade como um todo. Então é importante que haja também uma linha inversa. Se ele auxilia a sociedade, a sociedade também o auxilia. Então essa parceria vai fazer o que? Vai financiar a execução das ações e vai pagar para ele serviços ambientais, que é uma forma de compensação por parte das áreas que ele tenha que deixar de executar ou que ele deixe de plantar em função de ter terraços ou uma outra prática que for feita. Ele acaba então recebendo serviços ambientais que compensam amplamente essa redução. Ou seja, ele mantém sua renda, mantém sua produção e além de produtor de grão, ele passa a ser produtor de água também. Os municípios que participam do projeto recebem assistência técnica e recursos financeiros. Nós recebemos recentemente da Agência Nacional de Águas em torno de 1 milhão e 100 mil reais, com uma pequena contrapartida do município, para investirmos na bacia do abóbora e marimbondo, cercar, fazer terraço, barraginhas e tudo mais. Com a parceria das empresas aqui, localizadas no município, eles podem ajudar para o desenvolvimento das atividades que podem ser incrementadas na conservação e preservação da água. Eurípides é um dos produtores de água. Ele destaca as práticas conservacionistas que adotou na propriedade. E sempre tem cuidado de preservar a natureza, tanto com as minas de água, preservando as margens ciliares, as margens do abóbora. Manter o nosso nível de vida com saúde e evitar que no futuro a gente venha faltar água, venha faltar os meios de sobrevivência de vida que o meio ambiente nos proporciona. Uma das coisas bem bacanas é porque se cobra muito do produtor rural, né? E ele tem que ser cobrado também, naturalmente. Mas não é só ele a parte a ser cobrada. E a partir desse projeto começa a envolver a sociedade urbana para essa questão de preservação e ainda de recuperação. Então cada um pode contribuir um pouco, com certeza.